Olá! Se você é como eu, que gosta de um leite com chocolate, um churrasco e uma pizza de queijo bem saborosa, humm, você vai gostar desse assunto. Vamos falar sobre pecuária. Vem comigo! Mas afinal de contas, você sabe o que é pecuária? A pecuária é um conjunto de técnicas usadas para a criação de animais que vão servir para o ser humano. Eles fornecem o couro, a lã, o leite e muitas outras coisas. E isso começou há muito tempo atrás. Os registros históricos mostram que a pecuária existe desde a Idade da Pedra. Tudo começou com a caça. Depois, os homens começaram a criar e a domesticar o gado para extrair a carne e o couro. O tempo foi passando e os animais começaram a ajudar no carregamento de coisas pesadas e fornecimento de leite como alimento. Mas pensa bem, no passado existia bem menos gente do que hoje em dia. Já somos quase oito bilhões de pessoas em todo o mundo. Para você ter uma ideia, mil vezes o número mil é um milhão. Já o bilhão é um milhão de milhões. Haja comida para tanta gente! E é por isso que a pecuária é tão importante, pois ela nos dá ferramentas para aumentar a produção de alimento. A palavra pecuária vem do latim e significa criação de gado, que são os bois e as vacas. Todos os produtos que vêm do gado são chamados de bovinhos. E a pecuária é muito importante para a grande parte da humanidade. Falando em gado, o Brasil é considerado o maior exportador de carne bovina do mundo. Mas a pecuária não se limita à criação de gado. Ela vai muito além desta modalidade. Os animais domésticos que são criados na pecuária são porcos, frangos, cabras e até os animais de montaria, como os cavalos e as mulas. A pesca também é uma forma de extrair alimento do mar, como, por exemplo, os peixes e os camarões. Esses animais são comercializados para abastecer o mercado para o consumo humano. Isso mesmo! Sabe aquele churrasco nos fins de semana? E a salada que acompanha o churrasco? Muito bom, não é? Então, muitas vezes a pecuária está associada com a agricultura, que também é uma técnica para cultivo dos alimentos. Só que na agricultura estamos falando sobre os vegetais. Isso mesmo! As plantações! E agora eu te convido para uma viagem pelo mundo da pecuária. Vamos lá! Hum, iogurte de morango é uma delícia, não? Mas você já imaginou do que ele é feito? Provavelmente você já experimentou, sentiu o gosto do açúcar, do leite e do morango. Alguns têm até sabor de mel, de mamão, de ameixa. Mas então, vamos ver como o iogurte é feito? Primeiro, o pecuarista precisa criar vacas leiteiras, que irão se alimentar de capim do pasto e também de ração com farelos de grãos. Diariamente, o leite é retirado das vacas e vai para um grande reservatório, onde vai passar por um processo chamado de pasteurização. Esse processo aquece o alimento em altas temperaturas por um curto período de tempo e depois resfria novamente. Isso acontece para matar qualquer micro-organismo que possa estar nesse alimento. A pasteurização recebe esse nome em homenagem ao químico francês Louis Pasteur, que descobriu que as altas temperaturas matavam os micro-organismos. Mas como o leite se transforma em iogurte? Vamos descobrir! Todo iogurte tem um ingrediente especial que o nosso paladar não consegue identificar, mas que é fundamental para a produção do iogurte. Você sabe do que eu estou falando? Isso mesmo, são as bactérias. Para produzir o iogurte, usamos dois tipos de bactérias. A Streptococcus termophilus e os Lactobacillus bulgáricus. Elas são responsáveis pela transformação do leite em iogurte. Mas para deixar claro, as bactérias que produzem o iogurte não são as mesmas que causam doenças, tá? Pelo contrário, essas bactérias fazem bem à nossa saúde. Bom, as bactérias fermentam o leite. Depois é adicionado o açúcar e também o xarope de sabor. Ou os pedaços de frutas que vêm da agricultura, deixando o iogurte bem delicioso. Você já imaginou um dia bem frio, você tomando um chocolate quente debaixo de um cobertor? Fica muito mais gostoso, não? Na nossa viagem pela pecuária, nós vamos falar agora sobre a criação de ovinos. Você sabe de quais animais eu estou falando? Isso mesmo, são os carneiros e as ovelhas. A criação de carneiros e ovelhas é chamada de ovinocultura e ela acontece há mais de 4 mil anos. Esses animais são dóceis e produzem leite, carne e até mesmo as suas fezes podem ser utilizadas como adubo. Ah, e eu tenho certeza que você já deve ter usado alguma roupa feita do pelo do carneiro, ou seja, de lã. Vamos conhecer esse processo? Cada carneiro é tosquiado e o pelo é armazenado e transportado até uma cooperativa ou fábrica de tecido. Lá, a lã passa por um processo de lavagem e tingimento para ficar colorida. Depois, é transformada em fios de lã, que serão utilizados para fabricar blusas, cachecóis, luvas e cobertores. Esse mapa mostra alguns estados do Brasil e os produtos da pecuária que são produzidos em cada um deles. Vamos ver! O Mato Grosso tem a maior produção de gado, tanto para a extração do couro, para a fabricação de sapatos, bolsas, sofás, quanto para o fornecimento de carnes para frigoríficos. O estado de Minas Gerais produz mais leite de vaca, que vai para as indústrias produzirem leite e derivados, como manteiga, doces, queijos e iogurte. Já o estado de São Paulo se destaca na produção de ovos de galinha. Já no estado do Paraná, a maior produção é de carne de frango. E em Santa Catarina, os suínos, que é a criação de porco, para a venda da carne. Agora, lá no Nordeste, principalmente na Bahia, encontramos a maior criação de caprinos, usada para a produção de leite de cabra, derivados e venda da carne. Todos esses alimentos e produtos de origem animal são muito importantes para o ser humano, mas a prática da agricultura e da pecuária muda a natureza e traz problemas ambientais. Essas atividades ocupam áreas em que a vegetação nativa precisa ser desmatada e podem ocorrer queimadas para liberar espaço para as pastagens e lavouras. Isso causa muitos problemas ao meio ambiente, não só por causa da retirada das árvores, mas também para os seres vivos que vivem nessa região. Quando falamos sobre poluição do ar, pensamos nos carros das cidades como poluentes. Sim, eles poluem o ar, mas as queimadas e a quantidade de gado faz com que a pecuária produza mais da metade dos gases poluentes do planeta. É, o arroto e o pum dos gados poluem mais que os próprios carros. Durante a digestão, esses animais produzem um gás que chamamos de gás metano. É um gás inflamável e poluente, pois ele prende o calor do sol na atmosfera, subindo a temperatura do nosso planeta. Chamamos isso de aquecimento global. Para você ter uma ideia, o Brasil possui o maior rebanho bovino do mundo, com mais ou menos 222 milhões de animais. Hoje, somos cerca de 211 milhões de brasileiros. Isso quer dizer que existem mais bois e vacas do que pessoas aqui no Brasil. Agora, falando da agricultura, os principais impactos no meio ambiente são o grande consumo e a poluição da água e também a diminuição da biodiversidade, que é a quantidade e diversidade de animais e plantas, por causa do uso de agrotóxicos. Os agrotóxicos são venenos utilizados nas lavouras para controlar pragas e doenças das plantas. Também tem o grande uso da água na irrigação das lavouras. Eu estava pesquisando um pouco mais sobre isso e li que mais da metade da água doce do mundo é utilizada na agricultura. É água demais, não é? Muitos agricultores, que são as pessoas que estudam e trabalham com plantações, e os pecuaristas, aqueles que trabalham com a criação de animais, buscam diminuir os impactos da pecuária e da agricultura na natureza. Essas práticas precisam ser rentáveis e sustentáveis para as próximas gerações. Ou seja, elas precisam produzir lucro, mas também não podem destruir a natureza. Na viagem de hoje, aprendemos que a pecuária é uma atividade que está ligada à criação de gado e de outros animais, e que ela também produz importantes matérias-primas para o abastecimento da agroindústria, como carne, pele, leite e muitas outras coisas. Também aprendemos sobre o processo de fabricação de alguns alimentos e um pouco mais sobre a agricultura. Bem legal conhecer de onde vem alguns alimentos que consumimos, não é? Então, eu espero que você tenha gostado. Continue aqui o seu desafio e até a próxima!